O que é o FTV Primeira Edição? 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 O nome da banda surgiu por causa disso também, né? Estado de Sistio é por quê? Isso, dentro de uma aula de Ciências Políticas, a gente estudou Estado de Sistio, inclusive é um momento complicado do país, parece até que a gente colocou o nome por causa disso agora, mas não é? Então, a gente estava estudando isso e achou que tinha a ver com o discurso que a gente queria fazer na época, de representar nossas ideias, então a gente achou que soaria bem e foi a proposta de um som mais vigoroso de rock que a gente tem, então a gente achou que casaria legal. Então, toca mais uma aí pra gente ouvir. A gente vai tocar como agora no primeiro disco, que se chama Fred. O que é o FTV Primeira Edição? O que é o FTV Primeira Edição? E é um grande prazer estar tocando nesse evento muito bacana, com uma grande estrutura e podendo fazer o nosso trabalho autoral aqui, tem esse espaço bacana, agradeço todo mundo da organização, Elias, Eduardo, todo mundo aí, valeu. Foi um grande orgulho tocar no festival com uma estrutura tão legal como essa, a Bala do Estado de Sistio está lançando o seu segundo disco e tem espaço agora para poder fazer o nosso som autoral num evento bacana, com culinária, num evento multifacetado que movimenta toda a região do Caparaó, você vê o evento cheio. É uma grande alegria pra gente que é daqui também, a gente de Galegra, cidade de Bicic, também da região do Caparaó. Então a gente está muito orgulhoso, muito honrado de ter feito um show bacana e curtir o resto da vida do evento agora, com o Saulo, com o Lobão. Vai ser muito bacana junto com todo mundo. Continuem conectado aqui na fanpage do Festival de Merno de Iguaçuí, muitas novidades, o calor humano do pessoal do Caparaó, Capixaba, com alta gastronomia, muitos shows, artesanato, grande estrutura e o principal, o calor humano. E aí você, onde estava ontem, quando o medo passou por aqui? Toque minhas mãos com outras lágrimas, ainda posso acompanhar seus passos. Toque minhas mãos com outras lágrimas, ainda posso acompanhar seus passos. Loucos pra ver o sol se levantar Talvez seus olhos possam ver o que ninguém viu Buscados por viver na solidão Ninguém vai se importar, ninguém quer saber Ei você, onde estava ontem quando o tempo passou por aqui Marcando outro dia em comum Ainda posso aliviar a sua pedra Se você pedir Loucos pra ver O sol se levantar Talvez seus olhos possam ver o que ninguém viu Buscados por viver na solidão Ninguém vai se encontrar, ninguém vai saber Talvez seus olhos possam ver o que ninguém viu Talvez seus olhos possam ver o que ninguém viu Talvez seu olho Alguém Assogée Prazer Tchau, tchau.